A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou Jesus de Nazaré Outro na cruz pra você viver Sou Jesus de Nazaré Outro na cruz pra você viver Pra você viver Sou Jesus de Nazaré Outro na cruz pra você viver Sou Jesus de Nazaré Outro na cruz pra você viver Pra você viver Outro na cruz 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 pra você viver